Amadeu? O que fazes comigo? Tenho medo de ficar aqui para sempre e enlouquecer. Às vezes tenho a sensação que é que é bom. O quê? Tudo. Que Paris foi uma fantasia. E que o meu lugar é aqui. Estás a pintar o que, Amadeu? A vida é bom. Estou a pintar a vida. Andas muito desassossegado. Tu tio aviançou-me que a pintura era o futuro. Que pai não quer o melhor para o seu filho, mesmo que o melhor seja longe da vista e da casa onde nasceu. E que pai sou eu, para roubar o futuro ao seu filho. O que é que te falta, Amadeu? Sei que estou farto de esperar. Farto de ver o tempo passar e nada acontece. Vai-te embora. Vai-te embora. Estou decidido a não baixar os braços e a trabalhar sozinho. Organizando uma grande exposição, da qual darei novidades em breve. A arte, tal como o assinto, é um produto emotivo da natureza. A natureza fonte de vida. Sensibilidade. De cor. De alegria. De poder emotivo. De ação mental. Acho que já despedissei demasiado tempo com decisões e fé de verbo. Um brinde a isso, meu amigo. De ação mental. Aração mental. Falou, Ação mental. istan cultural. Ação mental. Ação mental. Amor욤, Ação mental. E matemática. E ação mental. Ação mental. Legenda Adriana Zanotto